Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, a busca por meditação e yoga aumentou na internet. Canais no YouTube, páginas no Instagram e aplicativos têm sido uma forma de auxílio importante para as pessoas nesse momento. Para aprender a gerenciar suas emoções, Cristina começou a praticar yoga em 2012 e há 5 anos é instrutora de yoga. Ela conta a importância da prática nesse momento. Ele trabalha diretamente a nossa saúde mental. Através dessas práticas respiratórias, a gente consegue acalmar a mente. Janaína Vilela, com um tempo livre que ganhou em casa, por causa da quarentena e para fazer alguma atividade física, decidiu começar a praticar yoga. Estou fazendo yoga há mais ou menos uns dois meses. Eu nunca gostei muito de me exercitar, sempre encontrava alguma desculpa, não tinha tempo, estava trabalhando. E obviamente agora dentro de casa não tinha desculpa. E ao mesmo tempo precisava fazer alguma coisa para me distrair, ficar mais à vontade dentro de casa. E aí resolvi fazer yoga. E estou realmente gostando muito. Bárbara decidiu começar a praticar yoga há dois anos, como uma forma de tratamento para ansiedade. Comecei a praticar yoga tem uns dois anos, dois anos e meio. Foi uma recomendação médica, porque eu tive algumas crises de ansiedade e ela me recomendou como forma de relaxamento, tanto físico quanto mental. Uma amiga minha também praticava e me levou com ela. Aí desde então eu pratico até hoje e tenho só visto benefícios na minha vida. Toda parte que trabalha de respiração, de concentração, isso me ajuda tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. A yoga, além de trazer melhoria no condicionamento físico e na estética corporal, ajuda também na diminuição do estresse, relaxamento do corpo, aumenta a concentração, bem-estar e melhora o sono. Quem começou a praticar yoga há pouco tempo, já consegue ver os benefícios da atividade em sua vida. Tenho percebido mudanças, inclusive físicas, né? Eu tô me sentindo muito mais disposta, né? O meu corpo tá muito mais, já tô percebendo, né? Muito mais rígido, ganhando força e isso é muito importante. Principalmente eu sempre fui uma pessoa que tive os batimentos acelerados, mais acelerados e tenho percebido que eu tenho ficado mais tranquila, sabe? E curtindo melhor o meu dia, não abro mão daquele momento de estar ali comigo própria, pensando, meditando. Então, assim, tá sendo muito legal. Mesmo para quem já pratica yoga há algum tempo, a atividade ainda traz muitos benefícios até hoje. No começo da quarentena eu fiquei bastante ansiosa, então, assim, a prática ela conseguiu me ajudar a controlar isso. E pro meu corpo também, pro corpo físico, foi ótimo por conta do alongamento, de toda essa parte física que ela trabalha. Então, como a gente fica bastante sentada em home office, então isso ajudou bastante também nessa parte. Foi, assim, essencial pra mim. As praticantes de yoga contam que só ter a companhia do celular na hora de fazer exercícios está sendo algo diferente, mas consideram uma experiência boa. E agora, durante a quarentena, eu precisei dar uma adaptada, porque eu fazia com o professor, com mais alunos, em um ambiente propício. Então, eu baixei alguns aplicativos, também acompanhei lives, videoaulas no YouTube, enfim. Estou conseguindo dar continuidade àquilo que eu já fazia dessa maneira. Conheci yoga há muito tempo, algumas pessoas da minha família fazem yoga, são praticantes de yoga. E aí eu resolvi procurar, né? E aí acabei entrando no YouTube, vendo os portais, os canais de pessoas com maior número de seguidores. Perguntei, né, pras pessoas que eu conheço se conheciam no canal. Então, assim, hoje estou fazendo, tenho gostado, tenho me dedicado e recomendo a todo mundo, porque não é só uma questão de corpo, né? É uma questão de mente. A instrutora Cristina ensina algumas posturas simples para quem quer começar a praticar yoga em casa. O bom de fazer uma prática em casa é que a gente só precisa de um tapete e de uma roupa confortável. E, na verdade, a gente pode começar com uma coisa bem simples, sentando-se, de pernas cruzadas, fechando os olhos, mantendo a postura reta. Você começa trabalhando a sua respiração, inspirando, soltando o ar, soltando o pescoço. Fazendo isso algumas vezes, primeiro para um lado e depois para o outro lado. Inspirando quando vai para o alto e soltando o ar quando vai para baixo. Essa é uma maneira de começar já a relaxar, estabelecendo um propósito dentro de si, para aquela prática, algo que você deseja. Em seu canal do YouTube, ela fala sobre o bem-estar, yoga e espiritualidade. E ainda finaliza com exercícios de respiração para fazer em casa. São exercícios calmos, tranquilos, simples e que melhoram a qualidade do seu sono e que diminuem a ansiedade e o estresse. Namastê. Seja sozinho, com a ajuda de algum aplicativo ou vídeo online, o importante mesmo é exercitar corpo e mente nesse momento de isolamento social. Anelisa Rosas, para o Insta Notícia. 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 Anelisa Rosas, para o Insta Notícia.